Música E aí meus loucões e louconas desse Brasil Tudo bem com vocês? O primeiro vídeo do Epicles da semana de hoje é de um pai esperando a filha sair da escola O que que tem de mais nisso né? Aí como vocês podem ver ele tá filmando a entrada da escola da filha dele E ele percebeu que tem uma galera escorregando no gelo E ao invés de ajudar e avisar que alguém pode se fuder ali Ele falou assim Não, vamos filmar, é mais engraçado Fica assistindo aí Oh, isso é engraçado Oh They're gonna fall They're gonna fall They're gonna fall She's gonna fall Oh, another kid coming He's going a little fast If he turns here, he's going to drill it Right about now Oh, they didn't fall They're gonna fall here Oh, yep Oh, oh Oh Watch this Oh, oh, oh Oh, oh Enfim meus loucões e louconas Vamos pro segundo vídeo de hoje E vamos continuar no segmento de neve Segmento de neve Beleza O vídeo que vem agora é de um grupo de adolescentes Brincando de salto na neve Ok, o que pode ter de mais nisso também né? O que que pode ter de mais nisso? Eis então o momento que um dos amigos decide fazer uma performance mais avançada E pular assim, fazendo uma pose e tal, que eu sou foda E o resultado foi foda Vamos ver Caralho, velho O cara afundou na neve Ficou tipo metade do corpo dele dentro da neve Caralho, velho O cara no mínimo tá morrendo sufocado ali embaixo da neve E o amigo dele ao invés de se assustar e tal Ele começa a rachar o bico, né? Não, não E depois dessa parte é aí que a gente chega na conclusão Que eles simplesmente eram melhores amigos Sem mais Porque vai dizer que não funciona assim Quando amigos de verdade se foda A gente ri da cara deles Quando colegas se foda A gente não ri e vai ajudar Então meus caros, se vocês aí se fuderam E riram da cara de vocês Vocês podem ter certeza que as pessoas que riram São do peito São amigos do peito Enfim, se o Epicos da Semana de hoje Só teve gente se fudendo Vamos continuar nesse segmento aí de gente se fudendo Porque é engraçado, né? Eu sou cruel, vocês são cruéis Então pronto Vamos, vamos, vamos Vamos pra mais um vídeo aí de gente se fudendo Vamos, vamos Porque é engraçado, é engraçado O último vídeo do Epicos da Semana de hoje Sim, é maldoso É maldoso pra caralho Eu me senti mal de dar risada disso Mas eu fiquei feliz em saber que deu tudo certo depois Mas enfim, sem spoilers Confiram aí a morte do Obama Como assim? Vamos ver Isso aí que vocês estão vendo Tá rolando nos Estados Unidos Há dois anos atrás Numa manifestação de jovens E agora assistam a esse vídeo Muito atentos a esse carinha aí Da frente em específico Beleza? Continuem assistindo Sim, o cara tá vivo Ele sobreviveu Isso foi em 2012 Hoje ele tá livre, leve, solto, saudável Tá, isso eu já não sei dizer Ele pode ter morrido em outro acidente Imagina Ser atropelado por um ônibus E não morre Aí de repente você tá atravessando a rua Bicicleta te atropela E morre Mas pra quem não entendeu Por que o vídeo se chama A morte do Obama Foi literalmente o Obama que morreu Vocês não viram ali? Você dá um closezinho ali, ó Viu? Agora viram? É Mas uma coisa eu posso dizer pra vocês Esse cara renasceu, né? Porque Kim é atropelado por um ônibus E continua vivo Porque se vocês derem uma olhada aí No atropelamento em outro ângulo Cara, a colisão foi forte pra caralho Olha isso Mano do céu E do ângulo principal aí Se a gente botar em câmera lenta Foi uma bela de uma pancada Olha isso, velho O corpo dele ali bateu a cabeça lenta Meu cara, eu vou falar uma coisa aqui pra você Você tem sorte, hein? O Obama te abençoou Pelo amor de Deus Porque cá entre nós Se você estivesse vestindo a máscara da Dilma Eu acho que você não estaria vivo, né? Só acha assim Enfim, meus loucões Espero que vocês tenham gostado do Epicos da Semana de hoje Todos os vídeos que vocês assistiram aqui no Epicos da Semana Vão estar aqui na descrição do vídeo Confiram lá eles separadamente Pra vocês aí, pra repassarem pros amigos É nóis, sim Eu tô gravando vídeo hoje numa cadeira Porque eu tô resfriado Cara, vocês não tem noção do quanto eu tô forçando a minha voz Pra gravar esse vídeo O loucão fica doente Ele fica com febre Ele fica de cama Mas quando ele fala assim Não posso vacilar com os loucões Eu não posso Eu tenho que ter vídeo na sexta-feira Porque é Epicos da Semana Eu levanto e gravo Porque é assim Porque é assim É uma A troca aqui que a gente tem Enfim, eu só acho assim Só acho Só acho assim Que pelo meu esforço de estar aqui com vocês hoje Eu acho que eu mereço um like aqui embaixo, né? Um likezinho maroto Um serinho fribô Pra demonstrar que vocês apreciam os vídeos que vocês gostam aqui do canal E claro, ajuda pra caralho na divulgação desse vídeo Vocês não tem noção É nóis E pra você aí de casa que gostou desse vídeo E não tá inscrito aqui no meu canal Você pode se inscrever aqui embaixo Tem um inscreva-se bonitinho Vermelhinho Lindinho Gostosinho Você clica nele Pronto, você se inscreveu aqui no meu canal E agora daqui em diante Você vai receber todos os meus vídeos daqui pra frente Aí no seu vídeo de inscrições Olha que demais Nas redes sociais eu também posto que horas vai sair os vídeos Essas coisas que eu não posso comunicar a vocês aqui pelo canal Nas redes sociais É nóis que voamos Uh Tchau Fuiu 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 Fuiu